Então pessoal, aqui é um guarda-roupa com 98% pronto, é um vídeo um pouco longo, eu costumo postar vídeos longos também, só que aqui gente é vídeo explicativo, vídeos com teoria, onde eu passo o máximo possível de técnicas de conhecimento para que você já venha fazer algo perfeito na sua obra, porque todo profissional ele aprende com erros, e como eu já aprendi com meus erros, eu gostaria, para mim é muito gratificante você fazer o seu trabalho sem errar, então por isso que em todos os meus vídeos eu passo o máximo possível de teoria, porque isso é muito importante numa obra, não é apenas um resultado legal e tudo mais, tudo por trás de um resultado legal, está tudo uma teoria, uma explicação. Beleza? Então segue o vídeo, se gostou, compartilhe. Olá pessoal, aqui é o nosso guarda-roupa de concreto, já tudo marcado, tudo no nível, pessoal tem que puxar o nível em tudo, viu gente, não confie na treina não, no piso, nada disso, então a parede também está arriscada, a gente vai cortar também, o piso também vai ser cortado, porque está com cerâmica e não pode colocar estrutura nenhuma em cima de cerâmica. A última prateleira, né, já tudo marcadinho, numa espessura de 3cm, essas prateleiras, pessoal, elas estão no comprimento de 1,30m aproximadamente, com uma profundidade de 50cm, as prateleiras, tá pessoal, eu vou já lhe explicar o outro tipo de prateleira que vai ter aqui nesse guarda-roupa de concreto. Então a parede e as prateleiras do meio vai ser tudo com 50cm, ó, já cortado, ó, não precisa, gente, cortar aquele absurdo de parede, ó, o piso também cortei, basta você seguir aquela regra, corta 10 e deixa 10, ó, em cima e embaixo, uma espessura de 3cm, você percebe, gente, que tem uns cortes na vertical, ó, depois você vai entender sobre esses cortes também. Então aqui em um dia, eu tô sozinho trabalhando hoje, mas aqui, ó, em um dia, deu pra fazer bastante coisa, e ó, já no jeito, ó, olha só, gente, não precisa quebrar aquela absurda, gente, basta quebrar de uma forma aqui e dê ancoragem, beleza? Seria muito mais limpo se fizesse tudo na furadeira, só que, gente, o ferro precisa ter uma pequena chubação na parede, então esse modo aqui é o modo que a gente se fazer, sempre dê uma molhada antes, onde você quebrou o quarto, aqui você vai colocar a parede de alvenaria, dê uma molhada, coloque a massa dentro do buraco, porque se você colocar aqui diretamente numa parede, você pode sempre quebrar isso aqui, ó, acaba trincando certinho nessa emenda aí, beleza? Não tem muito segredo fazer uma parede dessa aqui não, qualquer pequeno faz, e a parede, pessoal, como eu falei no início, essa parede, ela é 50 cm, ela tá um pouquinho menor, tá com 40 cm, ou isso vai vir um acabamento ainda, vai ficar com 50 cm certinho, pra poder finalizar essa parede aí já com acabamento, então aqui, ó, já pronto, eu poderia, pessoal, fazer uma parede de 3 cm aqui, ó, estreita, só que, pra fazer essa parede, tem que fazer lá fora, né, vai ter que esperar ali uns 10, uns 10 a 15 dias pra poder tirar ela e colocar aqui, e a cliente tá com pressa, a cliente tá sem guarda-roupa no momento, né, então a gente tem que agilizar o lado da cliente também, e fica bom, pessoal, não vai ficar feio, vai ficar, um negócio bem legal, um negócio bem bacana, lembrando que a pessoa não vai ver essa parede aqui, ó, a pessoa não vai ver nem essa parede e nem essas prateleiras menores, a pessoa só vai ver a parte de cima e a parte de baixo, eu vou estar te explicando os detalhes aí pra frente pra você ter uma boa noção, porque isso, gente, que é o principal, é você saber a teoria, você vê um modo desse pronto, vê tudo legal, tudo beleza, mas você tem que ter a ideia, né, da teoria, porque isso que é o principal, aqui, ó, a última prateleira vai ser maior, em torno de 3 cm maior que essa parede aqui, ó, e a outra lá embaixo também, a base também do mesmo tamanho da parte de cima, numa espessura de 5 cm aproximadamente, então vai ficar, gente, essa parte aqui de baixo, né, onde vai pegar o vidro, e a parte lá de cima, onde vai pegar a outra parte de vidro, né, do vidro, e vai esconder tudo isso daqui, gente, o vidro vai pegar lá aqui em cima, né, e vai esconder tudo isso aqui, ó, prateleira, parede, tudo, o vidro vai esconder, ou posta de madeira, que quer que seja, porque isso aqui vai ser tudo recuado, né, vai ser tudo recuado, tanto parede quanto pateleira, e vai ficar, gente, então é bem legal, lá em cima também, ó, vai ser tudo vidro, fechado, é colocado uma acha aqui no final da parede, outra no outro, e em cima, é, coloca o perfil, e aí em cima fica tudo, é, oculto, né, tudo com vidro, tudo legal, então, gente, isso aqui tudo fica fechado, a única coisa que vai aparecer, vai ser essa pateleira do meio, que vai aparecer, que tá em cima da parede de tijolo, e a parede de baixo, e o perfilzinho lá em cima no forro, que vai aparecer, só isso, ninguém vai ver essa parede de alvezaria, ninguém vai ver essas pateleiras, ninguém vai ver os cabideiros, né, então, vai ficar algo bem legal mesmo, é, você segu seguindo, gente, essas regras aqui, ó, você consegue fazer tranquilo, lembrando, gente, que isso aqui, é, como tem paredes finais, é, e essa parede é recuada, se caso, essa parede aqui, gente, fosse a última parede, ela deveria ser maior, né, então, as últimas e a primeira parede deve ser sempre maior, pra que, é, venha pegar um vidro, e o restante tudo recuado, beleza, então, você seguindo essas regras aí, e gente, questão de acabamento, né, eu costumo trabalhar sempre com areiazinha peneirada, porque facilita muito o acabamento, né, tem muito, aqui na nossa região, nem precisa peneirar areia, já vem um jeito legal, sem, sem pedrinhas, muito legal mesmo, tá aí, então, um detalhe, gente, muito legal, ó, você faz esse procedimento aqui, ó, enquanto a massa tá só mole, né, claro, você coloca o nível, coloca certinho a espessura lá do, na onde vai pegar a sua pateleira, colocou, riscou, e pronto, pessoal, se caso for a parede de alvenaria, né, se de caso não tiver seco, se tiver seco, você só risca um lápis por dar o corte ali na serra amada, isso aqui, porque eu não, já quero adiantar meu lado, né, pra daqui a pouco colocar as caixas, e caso você não tiver um nível grande, pessoal, você coloca um pedaço de riba, tá, coloca um nível pequeno, aí vem o tamanho, só risca, e pronto, né, mas esse nível grande, pessoal, ele ajuda muito, aqui é um guarda-roupa, pessoal, que a gente tinha aqui, já tava tudo mole, não dava pra mais, pra ficar usando ele, nem pra mover, então, a gente decidiu utilizar ele, pessoal, agora aqui, ó, gente, muito importante, muito importante, essa teoria aqui, ó, atenção, aqui, ó, nós temos a pateleira de cima, aquela grande que eu falei, você lembra que a parede que eu fui jovenaria, ela é essa daqui, ó, ela foi encaixada bem aqui, ó, então, é, esse espaço aqui pra cá, ó, vai ser, a parte que vai ficar passando, aqui onde vai pegar o vidro, né, vai pegar o vidro embaixo e em cima também, isso aqui é a parte da parede, é menor, é só um pouquinho menor, tá, pra que o ferro venha passar por cima, como quer dizer, qual é legal, e olha aí, já fiz as pateleiras tudo, ó, as quatro pateleiras, já usei umas madeiras já que tinha aqui, e olha a espessura, pessoal, somente três centímetros, pessoal, é muito fino, né, você que tem ideia de medida, três cent centímetros, é muito fino, mas, gente, fica muito legal, não precisa, pessoal, você fazer aquele absurdo de laje de concreto de cinco centímetros, e aqui eu tô usando uma lona pra forrar a nossa madeira, porque o cimento é a sua unidade, e com isso, enfraquece a sua laje, e acaba tristando, porque desse cimento, e você coloca na lona, fica tudo hidratado, bem legal, não precisa nem molhar, e ó, já pronto, e olha o segredo, pessoal, aquele buraco que eu falei, ó, você colocou, ó, colocou a madeira, coloca o nível em cima, pra tirar o nível, a prega, um prega embaixo da madeira, ó, não tem segredo nenhum, gente, isso aqui, ó, colocou, colocou o nível, o marco onde é, coloca o prego, aí depois, gente, colocou o prego, tranquilo, né, aí fica a opção sua, se você aprega nessa madeira, ou amarra, ou algo do tipo, eu, particularmente, eu só amarro com arame, porque já tá seguro embaixo, o arame é só pra travar, né, porque eu não aprego, porque depois você tem que ficar batendo na estrutura, e não é legal ficar batendo nessa estrutura de concreto, né, então você coloca no arame, depois você só desamarra, e como do pessoal, tchau e obrigado, aqui, pessoal, é serviço pra um dia e meio, né, pra fazer uma estrutura dessa, não é tão simples, não é tão rápido, mas, com toda certeza, pessoal, vale muito a pena você fazer uma estrutura dessa aqui, ó, o cliente, pessoal, ele gastou aqui, aproximadamente, de material com ferro, dois sacos de cimento, foi o que ele gastou, né, com ferro, dois sacos de cimento, um pouquinho de brita, ele gastou aproximadamente 300 reais, pra deixar aqui nessa medida aqui, ó, que a gente, que a gente tá, né, então com 300 reais já deixou, pronto, ferro pegou pouco ferro, não pegou nem 200 reais de ferro, pegou 140 reais, aproximadamente, então, a questão do material bruto, não sai caro, pessoal, sai muito barato, né, é, você faz um móvel desse daqui, ó, você não vai ter problema com inseto, não tem problema com o mofo, e você gasta só uma vez, isso que é a vantagem, né, porque você compra um negócio desse daqui, ó, você faz, você não vai ter problema, então, ó, entendeu o que eu falei, ó, os cortes embaixo, ó, que eu quebrei, isso é pra isso, pessoal, colocou a ripa, ó, colocou o nível, ó, colocou o pé aqui embaixo, ó, só não vamos dar uma, vou firmadinho, e é bom você colocar o pé, pessoal, um pouquinho finado só, tá, quer ver você que tá um reajustinho, então, olha só, olhou aqui, ó, você percebe que o nível não tá bem no meio, ó, percebeu? Então, é, olha só o pé, como é que tá, o pé tá um pouquinho que nada, né, e eu posso fazer, pessoal, posso vir aqui, ó, e dá uma batidinha, no pé pra baixo, pra cima, beleza, esse pé só pra dar uma travada, aí você vai colocar o arame depois, então, ó, e olha como ficou, no nível, legal, então, gente, isso aí, isso não é um trabalho, pra você fazer umas pressas, as três porra, eu trabalho, você trabalha com calma, é, eu já faço isso muito tempo, então, já vou fazer, faço muito rápido, mas depois aí, você vai com calma, fazendo com jeitinho, que você consegue, hoje em dia, não é a primeira vez que eu faço um serviço desse, mas teve primeiro, teve segundo, então, a gente vai aprendendo com a prática, né, é, a gente vai fazendo, vai fazendo mais rápido, com boa perfeição, mas você, procure trabalhar com calma, que você consegue fazer qualquer trabalho, olha só, a gente recebe lá a parede, ó, o corte do físico, encaixa certinho, ó, e o corte, pessoal, ele deve ficar bem encaixadinho, pra que não venha vazar cimento, beleza, olha aí, ó, muito prático de fazer, só dar um pequeno reajuste, e pronto, pessoal, simples de imagem, simples de fazer isso aqui, é, pessoal, e assim, ó, olha a base, você percebe a base, já pronto também, no nível legal, dê aquela confirmada, gente, sempre no nível, terminou, confirme tudo, antes de começar a partir pra próxima fase, é, colocar uns papel onde pode vazar, você percebe lá em cima, tem uma brechinha, pequenos pontos, pessoal, pequenos pontos aí que a gente tem que ir dando aquela tensãozinho, olha só, tudo legal, é, pessoal, isso aqui, ó, como aqui é uma madeira muito frágil, olha, esse compensado de vazar roupa, e aqui é um espaço de 1,30m, fica muito fácil e meio, ó, então, você deve colocar um reforçozinho, por isso que eu coloquei lá, deve colocar um reforçozinho, porque qual é o risco da madeira ceder, agora, quando é, tava normal, ó, que nem as alças de baixo, não precisa colocar reforço nenhum, só nesse caso aqui, ó, que a cada 60 centímetros eu coloquei, devido ser, é, um material muito mais frágil, um material de guarda-roupa, né, um MDF aí, um compensado de guarda-roupa, muito frágil mesmo, então, a gente vai colocando um reforçozinho, e os carvaletes aí, gente, ó, ainda não tá amarrado, ó, pessoal, vou amarrar ainda essas maneiras, mas tá seguro, né, se for colocar aí, fica seguro, e olha, a base, ó, do meio tamanho da parte de cima, como eu falei, ó, você lembra da caixaria? Essa parede aqui é a menor, recuada, ó, as paredes também recuada, onde não vai ter segredo, não tem segredo, gente, isso aqui, ó, as paredes, pessoal, e, são tudo com 50 centímetros, e isso, a parte maior aqui, ó, tá em torno de 60 centímetros, então, aqui onde vai pegar o vidro, que vai pegar lá em cima, aqui embaixo, já dá pra você ter uma ideia, já que eu falei, né, e vai esconder tudo isso daqui, gente, é, a cliente tá precisando colocar o vidro espelhado, fica muito bom, gente, amplia o ambiente, né, e, bastante grande, não é pequeno, o cimento tá muito, tá verde ainda, porque a gente precisa aqui tudo no dia, e, pessoal, eu coloco sempre a lona, né, tanto faz ser madeira compensada, tanto faz, eu coloco a lona, porque, é, a madeira compensada, o que que seja, ele absorve a umidade do cimento, com isso, o cimento perde a sua resistência, a sua qualidade, diminui muito, então, por isso, eu coloco, a gente tá usando aqui, ó, o ferro 516, um espaçamento, pessoal, de 18 centímetros quadrados, tá, então, olha, não pega muito ferro, a gente usa um ferro lá, um 5.0 fininho, bem no início, logo, só pra, é, pra dar uma melhor qualidade, então, você sempre coloca por baixo, pessoal, os ferros menor na vertical, tá, a parte menor, você coloca os ferros, ó, por baixo, beleza, e, ó, na minha toda amarrada, ali, a gente vai colocar a sustentação ainda, pra poder travar, ó, ali, já coloquei, ó, vai ficar bem legal, e, olha aí, gente, gente, sempre coloco isso aqui, ó, um cacos em tijolo, telha ou cerâmica, embaixo, pra dar aquela sustentazinha, sustentar um pouquinho, não precisa, gente, colocar muito lado, porque senão, vai encostar, né, vai encostar aí, na, quando você estiver puxando o piso, então, não precisa levantar muito, tem lugar que pegar o meio folgado, cada madeira, que é, não pode ver nada, mas, olha, você faz isso daqui, gente, fica muito a pessoa lá, tanto por baixo, quanto por cima, e, como você colocou o plástico, já fica lisinho, já dá aquele acabamento já bem bacana por baixo, e, olha, a ferragemagem, ó, gente, isso aqui, ó, muito interessante isso aqui, ó, sempre, gente, o espaço menor, você deve colocar a ferragemagem por baixo, tá, e o espaço maior, a ferragemagem por cima, não importa, é, a parte que é vertical, é a parte menor, então, ela deve ser por baixo, ou, às vezes, é horizontal, então, isso é muito relativo, né, mas siga isso, a parte menor, ferrar sempre por baixo, sempre dá uma olhada também, pessoal, antes de colocar, tá, o concreto, ou nos buracos, dá aquela molhadazinha leve, é, a medida do concreto, pessoal, que eu uso, é, uma medida de, quatro latas de areia, quatro latas de brita, é, ou seja, da fina, do médio, para um saco de cimento, então, tem um concreto bem forte mesmo, mas, a patadeira, pessoal, é, só me sentir sentido, dá muito rendimento, então, nessa estrutura aqui, pessoal, pegou dois sacos de cimento, tá, um pouquinho de areia, pegou um pouco areia, então, como eu falei, pegou o concreto, e derrame, molhou, né, molhou onde você vai colocar, nos buracos, principalmente, onde quer chumbação, e você vem, ó, coloca bem na chumbação, esse concreto aqui, pessoal, não indicado, tá, um lugar meio grande, aqui, que a gente conseguiu, mas ele vai ser, também, o bom é ter que mim, então, você preenche os buracos, né, pra ter uma chumbação legal, aí, depois, você vem e dá um acabamento aí na, na prateleira, mas, inicialmente, você tem que preencher os buracos que você cortou, né, onde você molhou, claro, pra você dar aquela molhada antes, e, depois, você vem em concreto, aí, preenche mesmo as laterais, aí, depois, você só vem e dá um acabamento, ó, preenche legal, e, pronto, aí, depois, feito isso, aí, você já vem com a regra, né, já vem com a regra e começa já a dar o acabamento na prateleira, onde é algo bem fácil de se fazer, aí, passa a colher, legal, passa a regra pra tirar as imperfeições, gente, ficou isso aí, o guarda-roupa já pronto, você percebe lá, ó, a base, ressaltada, do mesmo tamanho de cima, parede e pradeira recuada, onde vai pegar o vidro, ó, isso aqui, gente, ó, faz toda a diferença aí no trabalho, e, normalmente, o que acontece, as pessoas pegam, e faz tudo do mesmo tamanho, como a pessoa vai colocar a porta ou madeira, ou o que quer que seja, então, sempre, você fazendo dessa forma aqui, ó, depois, colocar as portas de vidro, fica, vidro, qualquer porta, PVC, qualquer um, mas fica muito legal, gente, fica top de linha, porque não tá pronto ainda, então, é, eu vou estar postando, gente, depois de pronto, eu espero estar passando pra vocês aí o máximo de informações possível, pra você também, fazendo a sua casa, fazendo a sua residência, um guarda-roupa desse daqui, ó, porque com toda certeza, pessoal, questão de economia, qualidade, resistência, não tem, pessoal, não tem outro tipo de material que você tenha uma qualidade dessa que tenha uma resistência, eu fiz em casa, foi, na verdade, pessoal, todos os lugares que eu já fiz em guarda-roupa de concreto, as pessoas, pra quem eu fiz, falam que foi o melhor investimento que fez, e também nas cozinhas também, é, então, só mostrar isso aqui, ó, é muito bonito, legal, mas o importante é passar a teoria pra que você possa fazer, olha só o ressalto, pessoal, é 5 centímetro, tá, de altura, e, então, pessoal, você que gosta do nosso conteúdo, segue nós aqui, é, nossa página, no YouTube, é o mesmo nome, pessoal, arte concreta, no TikTok, beleza, compartilha também, porque isso é muito importante, para o crescimento aí do nosso conteúdo, da nossa rede social, e ficou isso aí, pessoal, ó, as pateleiras, a pasta de araras, tá, vai ser duas araras ali, que eles façam, vai ficar muito legal, gente, a pasta de cabideiros, né, e as pateleiras também, vai ficar muito top. Então, aqui, pessoal, o metalon, 2 centímetro quadrado, né, isso aqui, gente, você pode usar uma barra de ferro também, mas eu gosto de usar ele, porque você pode tirar no mesmo, é, no dia seguinte, aqui é um cano de 40, de esgoto, serrado já no meio, aqui eu passo um óleo, pra que não venha grudar e fique bem lisinho, passou o óleo, pessoal, trave com arana, bem legal, coloca uma fita certinha, onde você cortou, uma serra, né, certinha uma fita aqui, e pronto, pessoal, coloque o metalon dentro, e você, e a medida do cimento, pessoal, é um por um, uma medida de areia e uma medida de cimento, deixe bem aguadinho, pra que fique bem lisinho, bem legal, aqui eu já tirando no dia seguinte, porque a gente só tem um pedacinho de cano, e tem que fazer duas formas, é, dois cabideiros de concreto, né, então, olha só, gente, como ficou legal, aí só fazer o acabamento, né, da, passar a massa, e pronto, pessoal, aí já vamos colocar o outro cabideiro, e aqui, pessoal, ó, sistema de cavalete, muito simples, não tem segredo nenhum, e, você observa, pessoal, que não tem colagem, ó, como a gente colocou o plástico, o plástico, ele segura a umidade do cimento, e você observando também, ó, a prateleira de cima, ela é maior, e a de baixo também maior, que é aonde vai correr o vidro, pessoal, e vai esconder, tanto a parede, quanto a prateleira, ao todo, pessoal, aqui, vai ficar com 3 metros de altura de vidraço, né, a parte de vidraço, vai fechar em cima também, então, a única coisa que vai aparecer, vai ser a parte de cima, e a parte de baixo, e olha a grossura, pessoal, da prateleira, não precisa, pessoal, fazer prateleira de 4 centímetros, 5 centímetros, nada disso, 3 centímetros, pessoal, tá ótimo, 3 centímetros é muito pouco, pessoal, só pra você ter uma ideia, uma porta, ela é 2 centímetros de espessura, tem porta de 3 centímetros também, então, a gente tirou os cavaletes, e vamos fazer alguns acabamentos na parte de alvenaria, isso aqui é muito importante, pessoal, você fazer logo essa parte de onde você vai usar o cimento, fazer o máximo possível de acabamento, pra quando você vir com a, é, com a sua massa corrida, você não venha ter problema no acabamento, então, o máximo possível de acabamento na parte grossa, usando cimento, tudinho, fazendo os preenchimentos, tirando aonde o cimento deu aquela vazadinha, de aquela quebrada, pra você poder fazer esses acabamento bem legal, olha só, gente, como você percebe aí, ó, é, a parte onde sustenta as prateleiras, a parte que tá cortada por baixo, onde eu ensino tudinho, em outros vídeos, como fazer essa parte de sustentação, é uma parte bem simples, que não tem segredo, tudo nivelado, tudo legal, e, agora, gente, vamos partir pro revestimento, né, é, questão, gente, do revestimento, ele, você deve deixar certinho aqui, ó, tá vendo essa borda, você não pode passar dessa medida, pra que quando você vem com a massa corrida, fique bem certinho, bem reto, bem legal, isso é muito importante, nessa questão do acabamento, do revestimento, beleza, a cerâmica, a gente coloca só na base, só na prateleira, só na prateleira, a gente não coloca nem baixo, nem lateral, nada disso, somente na prateleira, beleza? E, ó, não esquece, pessoal, olha só, a parte de baixo, ó, recuado, ó, a parte de baixo, a parte de cima, aqui, agora, você já tem uma certeza, como é que fica, ó, aí, lá em cima, vai passar o perfil de ferro, que vai pegar o vidro, ele vai pegar em cima dessa lajezinha aí, ó, vai pegar aqui, também, a haste, na lateral, então, vai correr lá em cima, a porta de correr, né, a parte de cima, portas menores, né, vai ser de um metro, lá, parte lá de cima, e aqui, a outra parte de correr, onde vai esconder, pessoal, todo esse conteúdo aqui, ninguém vai ver, pessoal, nada, ó, vai pegar aqui em cima o vidro, então, você deve dar essa atenção especial pra você não fazer, pessoal, essa prateleira lá, do mesmo tamanho da parede, então, você deve ter muita atenção na questão da base, e onde vai pegar o vidro, não se esqueça disso, pessoal, porque senão, depois, você vai ter problema aí, quando você for instalar as portas de vidro, eu falo porta de vidro, mas não precisa, necessariamente, ser porta de vidro, pode ser de madeira, é, MDF, qualquer um, o vidro, eu sempre aconselho, porque, na minha opinião, é um material de mais acesso, não danifia com facilidade, então, basta você ter essa atençãozinha aí, é, dificilmente, pessoal, quando eu termino o guarda, para poder seguir, as pessoas colocam de imediato as portas, né, normalmente, a pessoa demora um pouquinho mais para poder, é, colocar, então, pessoal, aqui é argamassa com cimento, tá, uma buchazinha, a consistência da massa, sempre fica, pessoal, que é a questão onde você cortou a parede, que é aquelas brechazinhas, então, você já vem, olha, com argamassa e cimento, né, e já faz acabamento, no imediato, você já vem com a bucha limpa e já tira o excesso, gente, isso aqui, quando você te for emmaçar, já fica uma maravilha, acontece isso aqui, olha, às vezes, acaba caindo pedra, você não vê, né, que nem aqui, eu não vi, e aí ficou um pouquinho, é, deu um probleminha na laje, né, a imperfeiçãozinha, mas preenche tudo certo, olha só, eu sempre molho antes, né, de colocar a cerâmica, camada dupla, pessoal, eu sempre, eu trabalho com camada dupla, não importa o tamanho do revestimento, pode ser até um azulejo, um azulejozinho de 15x15, eu uso camada dupla, porque a questão é trabalhar com qualidade, pessoal, não é trabalhar com quantidade, as pressas, não, todo serviço, é, é, você que é profissional, você tem que procurar trabalhar sempre com atenção e qualidade, isso, com toda certeza, vai valorizar o seu trabalho, né, porque hoje em dia, é, muitos clientes acabam tendo prejuízo, questão de qualidade, e muitas vezes, aonde está envolvida a qualidade do trabalho, então, eu colocou a cerâmica, aí fica, essas brechas, aí eu venho com a argamassa e cimento, novamente, mas numa consistência mais firme, e faço aqui, ó, usando um pedaço de cerâmica, porque aí eu já venho deslizando, ó, não precisa colocar madeira embaixo, se você quiser, você coloca, ó, nesse buraco, aí eu já venho, ó, aí como eu uso um pedaço de cerâmica, ela já desliza, né, não quebra, aí você fez esse procedimento, pessoal, demorou uns minutinhos, você já vem com a bucha, ó, e faz acabamentozinho, ó, acabamento fino, top de linha, isso aqui, gente, olha como fica legal, bem fácil de fazer, pessoal, porque se você não tiver muita prática, fazer esse acabamento aqui, pessoal, acaba sendo muito demorado, e aí, depois vem com o rejunte, né, fazendo o rejuntamento, na parte da cerâmica, onde eu lhe falei, que a cerâmica é só na base, olha só, pessoal, a arara já chumbada, a arara de concreto, que a gente fez as duas, né, e sempre quero, pessoal, um lado mais, pra que você empurrar a arara dentro, e depois voltar e fazer a chumbação legal, e só aplicar a massa corrida, você percebe, gente, que não precisa colocar revestimento na frente, ou na lateral, ou no fundo, nada disso, basta você emmaçar, pintar usando uma tinta acrílica, semibrilho, antimorfo, porque aí você pode, futuramente, você pode lavar isso aqui tudo, pessoal, porque como a tinta semibrilho, é, na verdade, a tinta tem que ser acrílica, né, pessoal, não precisa ser exatamente a semibrilho, mas sendo acrílica, né, é, uma qualidade boa, aí, você não vai ter problema, é, em lavar, futuramente, tudinho, é, o seu guarda-roupa, aqui, já, já, aplicado tudo, a primeira demão de massa, pessoal, tem que ser aplicada duas demão, né, tem que ser duas ou três, mais duas é suficiente, e você procura fazer o acabamento, o máximo possível de acabamento no cimento, pra quando você vir com a sua massa corrida, né, você já trabalha com uma qualidade melhor, né, já trabalha com uma rapidez melhor, então, tudo a questão do pré, né, dos pré-acabamentos, que isso faz muita diferença aí numa obra, e olha aí, gente, como ficou, coisa simples, mas, muito top, beleza? Se gostou, segue nós!